A nova diretoria do Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, IRDES, foi definida em Assembleia Geral Ordinária, realizada na noite desta quinta-feira, na Casa da Indústria, em Pato Branco. O novo Conselho de Administração tem como presidente, Marcelo Daletese. Nós, daqui para frente, estaríamos dando sequência a algumas ações ligadas ao desenvolvimento econômico e social. Teremos aí a sequência do White to the Connection, que agora vai iniciar o projeto de internacionalização de Pato Branco. Também temos por meta um projeto inovador de sustentabilidade para as entidades beneficentes. Profissionalização e sustentabilidade para as entidades beneficentes. Que, se der certo, pode ser um projeto com replicabilidade nacional. Também foram definidos os conselhos consultivo e fiscal. E, durante o encontro, teve a prestação de contas do exercício 2019. Deixou a presidência Cláudio Petrikowski, que é o mantenedor da entidade e apoiador de muitas causas. Aproveitou o momento para comentar sobre a busca por avanços para a comunidade, em estudo e estruturação, o projeto White Duck Connection, que busca a internacionalização de Pato Branco, com projetos de intercâmbio cultural e econômico. Foi criado pelo Irdes mais a Prefeitura, são os dois parceiros, que é a internacionalização da cidade. E está havendo uma proposta aí de uma empresa coreana, vamos ver as possibilidades, sabe? Acho que semana que vem, dia 12 ou 13, vai ter uma reunião, a segunda já teve uma em Pato Branco com eles. Vamos ver o que é possível. Claro, é um projeto ambicioso, não vai ser fácil, mas nós vamos tentar. A entidade é bem atuante e tem iniciativas importantes para a comunidade. Nós temos um projeto inovador pioneiro do Include, que é a inclusão digital para jovens carentes, via Campus Park. Nós tivemos laboratórios de robótica, oficinas de robótica para jovens carentes, beneficiando 40 alunos. Participamos de projetos macroestratégicos, como o do aeroporto Pato Branco, Juvenal Cardoso. Participamos também de outras ações, como o SOS Rodovias. E lideramos, junto com o Gama, a Fundação Sudoestina e o Instituto Policlínica, a arrecadação de recursos para a unidade oncológica, que foi bem sucedida e está acontecendo aí, e está gerando uma grande transformação. O Irdes também participou da Fundação do Observatório Social de Pato Branco e ele tem uma participação ativa nas iniciativas da nossa comunidade. Marcelo foi eleito presidente, agora permanece por dois anos à frente da entidade.